A gente quer uniformizar as datas bases, ter a data base a partir de julho. Isso é importante porque a gente tem aqui um ano dos mais complicados em termos fiscais. Vamos lembrar que a gente ficou sem parte da nossa arrecadação de ICMS em função do resultado das leis complementares 192 e 194. Então nós tínhamos condições de disciplinar isso e é por isso que a gente projetou julho para minorar a questão do impacto nesse primeiro ano. Vai ter que procurar um novo projeto de lei para alterar essa data, senhor? Não. Então a data vai passar a ser julho? É, julho. E aí a gente uniformiza todas as categorias. Governador.